Ladrão. Ladrão? Vocês estão acusando alguém sem provas de ladrão? As crianças, beleza, que criança é ruim mesmo, criança fala o que vem na cabeça. Agora vocês, vamos avaliar o que tá acontecendo aqui e vamos tentar entender. Do nada, surge um homem que o nome é Senhor Furtado. Não é possível que não passou na cabeça de vocês que esse homem está roubando as coisas aqui. Aí vocês vão e me culpam o Chaves? E me admira um homem que está com 14 meses de aluguel atrasado, acusando um rapaz que mora lá no 8 e não deve uma conta. Não deve nada, o garoto tá limpo. Mas ele que é o ladrão, né? Dona Clotilde tem pacto com pano sujo, com isso aí eu no mexo, pelo amor de Deus. Agora a sonsa querendo se fazer como se ela não estivesse envolvida num roubo. Né, ô dona Florinda? Você está sendo cúmplice no roubo do professor Girafales porque ele é um homem casado que está vindo aqui pra ter um caso com você. Me perdoa, tá todo mundo aqui errado. Vambora, Chaves, e não se misture com a gentalha.